Tudo bem, pessoal? Um bom dia a todos, sete e meia da manhã desta quarta-feira. Passando por aqui para dizer que hoje é um dia histórico para o nosso Estado. Estaremos fazendo na Bolsa de Valores de São Paulo a primeira concessão pública do nosso Estado, da PA-150 e da Alça Viária. São mais de 500 quilômetros de estrada que estarão recebendo pelos próximos 30 anos de concessão um investimento na ordem de R$ 3,72 bilhões, que permitirá geração de emprego, geração de renda, estrada moderna, segura para as pessoas trafegarem para o escoamento da produção do nosso Estado. Dentro desses mais de 500 quilômetros, 66 estarão sendo duplicados. Teremos mais de 250 quilômetros de novos apostamentos. Teremos mais de 30 quilômetros de terceiras vias nas cidades onde a estrada passa. E, claro, a manutenção, preservação e conservação dos mais de 500 quilômetros de estrada. Além disso, uma economia, porque o Estado não mais precisará investir 90 milhões por ano na manutenção, o que permitirá investir em outras estradas. Vem com a gente, acompanhe.